muito bem galera, show de bola vamos lá gente, deixa eu dando umas travadas aqui, mas eu acho que vocês conseguem me ouvir, vocês estão conseguindo me ouvir gente? só me dê esse feedback aí se vocês estão conseguindo me ouvir aqui tá parecendo que tá com a conexão blá blá blá, mas eu acho que agora foi show de bola? coloca um joinha aí pra mim só quem tá conseguindo ouvir bem pra gente bater esse papo beleza galera, e aí quantos de vocês hoje vão participar do nosso treinamento hoje online da nossa palestra online, hoje às 20 horas hoje 20 horas, vai ter uma palestra muito bacana pra vocês vou mostrar os bastidores aí de do que eu chamo do high ticket um funil pra high ticket né e também eu vou mostrar 4 tipos de produtos que você pode criar com essa proposta de um ticket de alto valor, então eu tenho certeza que vocês vão curtir, qual o próximo clássico que você vai tocar no piano vou pensar num clássico pra compartilhar com vocês e teve um cara que respondeu assim ó, Top Gun eu acho que ele escreveu errado o Top Guia né, mas enfim vamos lá galera, deixa eu só ver a galera que tá chegando aqui marcando presença, hoje 8 horas da noite nós vamos ter aí esse bate-papo onde eu vou compartilhar com vocês 3 modelos de campanhas 4 tipos de produtos que vocês podem criar pra vender um ticket de alto valor e também pra você que obviamente você que é consultor, você que é dono de agência você quer ajudar outras empresas a colocar esse tipo de estratégia em prática vale muito a pena Nathanael, eu não tenho um produto de alto valor meu produto é 500 reais, 400 reais vale a pena pra mim? vale a pena se você quiser uma campanha que gere um pico de vendas maior ou seja, você consiga gerar um boom de vendas uma campanha um pouco mais estruturada aí de 5, 6 dias mais ou menos o que eu vou compartilhar com vocês é uma campanha onde funciona assim deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês a tela e aí a gente vai começar a bater esse papo sobre isso me falem se vocês estão vendo minha tela vocês estão vendo minha tela? estão vendo aqui minha tela? então o que eu vou mostrar é partindo aqui do Instagram levando as pessoas pra uma lista de e-mails levando essa pessoa pra uma transmissão e aí gerando uma conversa inbox gerando uma página de vendas então a gente tem desde essa possibilidade que é uma possibilidade um pouco mais direta como também nós temos a possibilidade de levar as pessoas disso aqui ó vamos colocar um próprio webinar e aí do webinar você levar a pessoa pra página de vendas opa tá dando pra ver né o webinar pra página de vendas e pro fechamento isso aqui é uma visão geral do que eu vou compartilhar com vocês e a rotina né também a rotina que eu vou mostrar pra vocês hoje eu mandei uma mandei um e-mail deixa eu achar aqui o a imagem que eu mostrei nesse e-mail não sei quanto de vocês viram esse e-mail que eu mandei hoje tá eu mandei essa imagem aqui ó eu fiz um recorte de 3.282.977,96 reais 23.747 vendas realizadas e eu fiz essa separação aqui ó de 3 setas essa primeira seta aqui representa uma estratégia de campanha que eu vou mostrar pra vocês então aqui eu vou mostrar como que a gente foi gerando essas vendas diárias todas aqui vendas de um ticket de mau valor tá aí eu mostro essa estratégia 2 aqui foi um pico de vendas que a gente gerou com um programa novo e aqui é a estratégia 3 nessa estratégia 3 a gente foi trabalhando com outra estratégia que gera pico de vendas e aqui foi o consolidado dessa estratégia 23.747 vendas que gerou um faturamento de 3.282.977 aqui só de programas online tá não conta aqui grupos de negócio suspensoria boa parte das imersões etc etc e aí vocês vão ver porque que é importante a gente mostrar pra vocês essa divisão desses 3 elementos por uma razão muito simples se eu tivesse ficado ou se eu ficar muito tempo usando a mesma estratégia o tempo todo naturalmente o resultado cai porque a audiência se acostuma com aquele tipo de estratégia a abordagem já não funciona mais você precisa de algo novo e aqui eu entro com campanhas que eu vou gerar um pico de vendas mais forte e depois eu entro num outro modelo de estratégia então o que que é importante é muito importante vocês terem a consciência que vocês precisam de um acervo maior de campanhas o que que significa esse acervo maior de campanhas significa você ter a possibilidade de alternar entre estratégias porque se você depende só de uma estratégia se você ficar repetindo aquela estratégia semana após semana semana após semana semana após semana a tendência que a taxa de conversão caia a tendência que o custo por lead fica maior o custo por venda fica maior então é muito importante que vocês tenham primeiro um grande mix de campanhas para vocês realizarem uma diversidade nos funis para vocês terem a possibilidade de ficar alternando entre essas campanhas e o outro ponto o outro ponto qual software vocês estão falando o software aqui é o print da edus isso aqui é o print da edus eu bati um print e fiz a setinha aqui peguei um período específico eles estejam falando do funiolíticos que é a outra ferramenta que eu estava mostrando aqui essa ferramentinha aqui funiolíticos e não é só planejamento essa ferramenta permite que vocês de fato mensurem o teu funil eu gosto de usar para fazer o desenho para vocês para ajudar mas eu posso de fato usar os links cadastrar criar o flux etc, etc ver os números a taxa de conversão enfim bom mas aqui o que eu quero que vocês entendam tá muitas pessoas já entenderam esse processo ah Nathaniel beleza eu vou colocar as pessoas para o webinar só que aí entra uma parte tá que copy que você vai usar que copy que você vai fazer qual que é a oferta que você vai fazer ah Nathaniel eu vou fazer uma página de vendas para o meu ticket de alto valor que modelo de página de vendas vale a pena ah Nathaniel eu vou permitir que converse com a equipe que modelo você vai colocar para a tua equipe trabalhar que estrutura de negociação que script você vai usar ah Nathaniel eu vou usar o instagram para construir lista para o meu ticket de maior valor beleza qual o imã que você vai usar qual o melhor tipo de estratégia para você gerar leads e-mails qual o melhor tipo de copy para você trabalhar então eu estou falando aqui de estratégia de tráfego estratégia de copy para o e-mail estratégia de copy para o próprio webinar estratégia de copy para a própria página de vendas estrutura de negociação da equipe tem vários pormenores que vocês precisam aprender vários pormenores detalhados então assim o ponto chave que eu quero compartilhar com vocês hoje é exatamente essa visão de resultado consistente essa visão de você conseguir não só vender todos os dias mas continuar vendendo todos os dias isso é extremamente importante para o momento que a gente está vivendo hoje e aí entra um outro fator Nathaniel depois que eu domino essas campanhas depois que eu sei fazer todas essas estratégias depois que eu sei alternar entre as campanhas depois que eu sei o modelo de copy modelo de oferta e se mesmo assim os resultados começarem a cair aí muito provavelmente você está com um problema de ciclo de produto que é onde você precisa parar e prestar mais atenção talvez é o momento de lançar um produto novo talvez é o momento de lançar um programa novo então quando eu mostro essa imagem aqui para vocês e eu divido essas três estratégias eu quero que vocês entendam o seguinte se eu não tivesse alternado entre campanhas diferentes produtos diferentes abordagens diferentes ofertas diferentes muito provavelmente o resultado teria sido bem abaixo e como eu falei aqui envolve só programas de auto ticket programas de auto é claro que aqui tem portal de membros vão ter ativações vão ter vários e vários tickets menores também mas o que eu quero que vocês entendam é a estratégia onde eu me envolvo vem de ticket de alto valor o que eu não me envolvo são ofertas diretas por isso que você vai ter um volume como esse de 23.747 vendas é muita venda né gente estou falando de 23.746 e-mails recebidos aqui opa travou 23.747 recebidos mostrando aí de vendas realizados hoje eu vou mostrar todos os detalhes desse gráfico vou contar qual foi o período vou mostrar se foram nos últimos meses se foram nos últimos 10 meses se foram nos últimos 6 meses qual que é a divisão por semestre e principalmente qual tipo de resultado que vocês vão alcançar qual tipo de resultado que vocês vão trabalhar mas eu só posso adiantar que nesse período aqui né nesse gráfico no gráfico consolidado que eu vou mostrar é menos de um mês ou menos de um ano então vocês vão ver que em resultados em menos de um ano para produtos digitais dividido aí em campanhas dividido em projetos vocês vão ver bastante esses bastidores vou mostrar não vou abrir obviamente todos os detalhes até porque eu não acho necessário eu gosto de dar essa visão geral para vocês até porque cada um de vocês vão ter um número para buscar vão ter um resultado para buscar eu só quero mostrar o que é possível vendendo todos os dias sabe por quê? o que acontece é o seguinte muitas pessoas acham que vender todos os dias não é possível você alcançar os resultados que muitas vezes são colocados na internet eu particularmente não gosto de ficar falando de dígitos eu não gosto de ficar falando desse tipo de coisa porque eu não acho que essa deve ser a sua meta no teu negócio eu acho que isso é uma consequência o teu ponto principal é construir um negócio sólido um negócio estruturado um negócio organizado o faturamento o resultado em si é uma consequência tá bom vamos ver algumas perguntas aqui você ensina como criar texto de conteúdo para vídeos texto de conteúdo para vídeos não entendi você tá falando do script eu uso muito texto para vender eu uso lives para interagir para bater um papo com vocês eu tenho vídeos de vendas também que convertem muito bem mas hoje eu uso muito texto para vender mas depende são cenários e cenários se eu tô vendendo uma mentoria se eu tô vendendo um programa de acompanhamento eu vou trabalhar mais com vídeos se eu quero trabalhar um ticket de alto valor eu vou trabalhar mais com texto beleza? você usa o whatsapp como estratégia para vender? eu só uso o whatsapp como estratégia de negociação para minha equipe negociar através do whatsapp não tenho lista de transmissão não coloco o whatsapp como um primeiro contato para as pessoas por razões simples o meu modelo de negócio é baseado em high ticket eu trabalho com ticket de alto valor então não faz sentido eu abrir muito cedo para que as pessoas possam ter contato conosco através do whatsapp por quê? porque eu tô falando de um ticket de mau valor eu preciso qualificar a pessoa antes dela ter contato com a minha empresa com a minha equipe porque aí eu sei que é uma pessoa mais qualificada tá bom? há um tamanho ideal para copy como não deixá-la cansativa então eu tenho carta de vendas com mais de 3 mil palavras levando em consideração as lições a estrutura como um todo uma carta de vendas dividida em 4 ou 5 partes e tem pessoas que falam eu li tudo eu imprimi eu li mais de uma vez mais de duas vezes então eu não acho que existe um texto longo o que você matou na sua pergunta existem textos cansativos tem estruturas para você seguir eu ensino na formação de copyrights um framework que eu falo essa é a estrutura que praticamente obriga o teu cliente a querer ler a próxima linha então tem uma estrutura de escrita tem uma estrutura de comunicação tem uma estrutura de copy que vai abrindo o loop que vai deixando o desejo que vai deixando as pessoas interessadas enfim na formação eu faço mais sobre isso é possível fazer 6 dias todos os dias? claro que é claro que é possível alguma dica de fluxo de caixa para o webinar perpétuo? então a primeira coisa que eu te recomendo não trabalhar como o webinar o webinar perfeito eu ia falar o webinar perfeito não trabalhar com o webinar perpétuo como a tua parte da frente por exemplo aqui muita gente quer fazer isso aqui quer fazer um opt-in e do opt-in levar para o webinar perpétuo eu não recomendo que você faça isso o teu custo por venda sempre vai ser muito maior a tua taxa de conversão sempre será muito menor do que se você fizer um simples ajuste então ao invés de fazer isso aqui ao invés de fazer isso aqui opt-in webinar ao invés de fazer isso se você leva isso aqui mais para frente e antes disso a pessoa entra na tua lista você coloca a pessoa para entrar na tua lista baixando um ebook baixando um material fazendo um download pegando um pdf etc etc porque por mais que você fale ah Nathanael eu pago caro no lead mas converso tudo bem mas você precisa do volume também então ao invés de você fazer um opt-in levar a pessoa para o webinar se você coloca um pdf a pessoa entra na tua lista coloca um produtinho de menor valor na página de obrigado já começa a recuperar pelo tráfego e depois você coloca essas pessoas numa sequência de webinar gravado não só um mas vários porque o que muita gente faz valei a galera vai coloca no webinar perpétuo e fica só usando esse webinar o que eu faço e o que eu recomendo que vocês façam eu faço vários eu faço uma atrás do outro eu permito que a pessoa porque a pessoa passou por um primeiro webinar ela pode comprar no segundo só o que eu faço beleza ela já passou por dois webinars gravados ok vou colocá-la agora no meu treinamento vou colocá-la agora numa série de lições vou fazendo várias e várias campanhas vou trabalhando aí uma atrás da outra e aí você aumenta a taxa de conversão é aquilo que eu falei vou mostrar mais uma vez aqui a imagem é aquilo que eu falei aqui eu tenho três estratégias diferentes e uma dessas estratégias que eu usei aqui também foi webinar gravado mas eu não posso ficar dependendo apenas de webinar gravado porque como eu falei tem pessoas que elas não querem assistir uma televisão gravada elas querem simplesmente fazer uma pergunta elas querem simplesmente bater um papo às vezes elas querem ler uma série de lições às vezes elas vão comprar um primeiro produto e depois elas vão comprar um outro produto às vezes elas vão por imersão existem várias você não pode tratar os seus clientes da mesma maneira então isso é extremamente importante que eu quero que vocês prestem atenção beleza galera show de bola deu pra ter uma visão geral aí qual o ticket desse produto vendido no webinar até quanto vale a pena eu sempre vendo produtos de 5 mil reais lembra que eu falei eu falei isso recentemente quando eu comecei peguem essa história aqui pra gente fechar com chave de ouro quando eu minha história né resumindo eu comecei como um dono de agência eu era vendedor de ponto telefônico consultor dono de agência a minha sorte e a minha vantagem foi que quando eu fui começar a vender produtos digitais os infoprodutos eram uma renda extra eu já tinha minha agência eu já tinha clientes que me pagavam alto ticket então quando eu falei vou criar um produto digital eu já tinha vários clientes na minha agência então eu pensei o seguinte cara isso aqui é secundário pra mim eu tenho a minha agência se for pra vender um treinamento eu vou vender um treinamento de alto valor e eu fui lá e criei o Xpast em vendas online na época 3 mil à vista 4 mil parcelado e aí eu fui e comecei a fazer lives vendendo o Xpast em vendas online a minha meta era muito simples eu falei cara se eu fizer 30 vendas por mês de 3 mil reais as pessoas pagarem à vista e aí tiver algumas vendas de 4 mil eu queria fazer 100 mil reais por mês com o Xpast em vendas online que era o meu produto digital então eu tinha minha agência já tava com os meus clientes já tava com altos contratos eu falei cara se eu conseguir criar uma fonte nova que gere 100 mil reais por mês juntando com o faturamento da agência tá legal e aí beleza e aí eu comecei fui atrás dessa meta e comecei a fazer as vendas do Xpast em vendas online só que aí eu fui e criei um segundo produto que foi o projeto consultor digital pra aquelas pessoas que não podiam comprar o Xpast em vendas online foi um treinamento aí na época dos 97 reais depois eu aumentei pra 297 e aí eu fui depois eu criei o portal de membros marketing digital VIP então eu fiquei com 3 produtos durante mais ou menos dois anos e meio eu fiquei basicamente fazendo uma live por semana um webinar por semana vendendo o Xpast vendas online então o que eu fazia vamos imaginar que hoje é terça então eu faço quinta-feira vai ter uma palestra ao vivo como fechar contrato de alto valor então eu mandava e-mail segunda, terça, quarta, quinta na hora da transmissão eu fazia a oferta fazia o pitch eu levava as pessoas pra preencher uma aplicação a minha equipe ligava e fazia essas vendas beleza? acompanharam até aqui então eu passei dois anos e meio mais ou menos uma live por semana às vezes duas eu convidava as pessoas colocava as pessoas na transmissão e mandava ver o que eu fazia nos outros dias aquelas pessoas que não compravam ou não aplicavam eu mandava e-mail vendendo o projeto consultor digital ou o meu portal de membros ponto foi isso que eu fiz foi assim que a gente passou de mais de 2 mil membros no portal de membros foi assim que a gente fez mais de 5 mil alunos no projeto consultor digital basicamente fazendo isso toda semana e aí quando se passaram esses 3 anos então eu tô falando aí quando chegou nesse momento que eu falei cara eu acho que chegou o momento de criar novos produtos porque eu comecei a vender produtos de 500 reais que eram as minhas certificações e eu lembro que no Réveillon ali de 2015 pra 2016 eu fui passar 40 dias em Nova York a gente foi fazer um curso eu ia passar a virada de ano lá e etc etc eu tava lá com a minha esposa e a Punira e como eram dias que eu ia ficar viajando porque eu queria explorar a cidade e tudo mais aquela coisa toda eu falei bom não dá pra fazer lives fuso horário diferente eu não quero ficar preso aqui no apartamento porque a gente vai sair a gente vai viajar a gente vai pra Washington a gente vai pra lá a gente vai pra cá e eu falei eu vou gravar e vou fazer o webinar gravado então eu fui peguei da mesma maneira que eu fazia o meu webinar eu fui lá e fiz o ao vivo eu fui lá e fiz um gravado entendeu? muito pouco foi muito fraco muito fraco mesmo eu falei putz cara foi fraquíssimo será que eu vou ter que fazer uma live aqui no meio da viagem e eu comecei a parar pra prestar atenção eu falei peraí eu tô errando numa coisa eu escolhi uma estrutura de copy diferente eu não tô ao vivo eu não posso tratar como se eu estivesse ao vivo eu vou fazer uma copy pro gravado e aí eu mudei a copy alterei a copy e no outro dia mandei um e-mail e aí ficava assim a cada 15 minutos e aí beleza começou a vender quando eu falo vender no primeiro momento foi caindo aplicações no primeiro dia caiu pouquíssimas aplicações no segundo dia já caiu muito mais aplicações a equipe já começou a ligar a equipe já começou a vender eu falei beleza encontrei o formato e aí eu passei esses 40 dias 40 e poucos dias que eu passei ali em Nova York depois eu passei mais uns 15 dias eu fui pro encontro do Mastermind em Las Vegas eu passei mais ou menos quase dois meses basicamente fazendo um webinar gravado por semana às vezes eu fazia dois se não estivesse convertendo tão bem então eu gravava era bem interessante era assim ó eu gravava colocava dentro do EverWebNight e tudo mais etc programava os e-mails convite etc e saia e eu ficava vendo as aplicações chegando e aí o que aconteceu eu falei bom essa estratégia funciona e aí eu passei mais uns 6 meses basicamente fazendo isso webinar gravado webinar gravado webinar gravado webinar gravado mandando 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 e aí chegou um momento que eu falei cara eu acho que eu vou criar mais produtos de 500 reais porque quando eu mandava e-mail vendendo produtos de 500 reais dava um bom pico de vendas porque eu já estava eu só mandava e-mail vendendo produtos de 5 mil então quando eu comecei a mandar ofertas de 3, 4, 5 dias vendendo produtos de 500 reais dava um boom de vendas assim um absurdo sabe assim você mandar um e-mail e 10 minutos depois estava assim porque o pessoal estava querendo muito comprar e aí eu comecei a falar o seguinte peraí eu acho que eu vou criar mais produtos de 500 reais só que eu comecei a ler um livro que esse livro falava de processo de aprendizagem visual, auditivo sinestésico toda essa coisa e aí eu comecei a ver lá o autor explicava que o maior aprendizado acontece quando você interage quando você envolve os 3 canais de aprendizagem e eu falei putz faz todo sentido eu já tinha visto isso estudando o método da universidade do inglês com relação a aprendizagem acelerada só que aí tinha uma parte no livro que falava o seguinte inclusive o ser humano percebe a prestação de serviço de uma maneira muito mais forte por exemplo vamos imaginar que você vai cortar o teu cabelo você vai lá numa barbearia e nessa barbearia você é super bem atendido eles te oferecem água refrigerante tudo mais etc eles usam um negócio diferente é um ambiente todo diferente mas você é muito bem atendido e eles começaram a ver que locais que o atendimento era ultra excelente as pessoas estavam dispostas a pagar mais caro mesmo que o produto final não fosse de fato o melhor em si e eu comecei a juntar as peças eu falei o seguinte isso faz muito sentido sabe por quê porque as vezes o que eu quero que você entenda as vezes vocês estão aqui tentando criar o melhor produto digital que existe as melhores aulas a melhor qualidade de aula o melhor formato tudo de melhor tudo de mais maravilhoso só que o ser humano ele tende a perceber mais valor em interações humanas onde alguém está prestando serviço para você sabe quando você chega as vezes num local e a pessoa te trata tão bem que você já fica assim será que eu tenho dinheiro aqui para dar uma gorjeta será que tem você fica se sente mais na obrigação de recompensar aquilo porque você foi muito bem tratado então o ser humano de um modo geral quando servido ele sente mais valor ele está mais disposto a pagar por isso que muitas lojas de grife sabem disso eles te recebem salões fazem isso já recebem a mulher com champanhe com isso aquilo mais etc eles criam um ambiente que aqueles detalhes geram mais valor naquilo que está sendo apresentado juntando todas as peças faz sentido para você gente o que eu estou falando vocês se identificam com isso que quando você chega no local que você é muito bem atendido você fala cara o atendimento aqui é maravilhoso e assim ó vale o preço sabe quando você vai para um local e você fala cara vale o preço porque você pagou um valor maior e você fala cara olha isso aqui eu estou sendo bem tratado é isso e etc faz sentido para vocês não só a reciprocidade mas a percepção de valor quando você realmente está sendo servido e eu falei cara talvez seja por isso que eu tenho muita facilidade ou mais facilidade em vender programas de alto valor porque são programas que na minha oferta eu coloco olha eu vou te acompanhar eu serei o teu mentor eu vou te dar feedback eu vou te orientar eu vou te falar o que você tem que fazer eu vou te acompanhar durante um ano você vai ganhar de bônus um evento presencial então eu comecei a perceber que todos os programas que eu colocava que eu estaria lá orientando as pessoas acompanhando como um mentor vendia com mais facilidade e vendia para um público mais qualificado foi aí que eu tomei a decisão eu estava tendencioso aí para os produtos de 500 reais só que o que acontecia eu comecei a reparar que os produtos de 500 reais produtos de mil reais eles davam mais suporte do que um produto de 5 mil suporte em que sentido uma dúvida às vezes um processo de fechamento um pouco mais demorado etc etc e aí eu fui e mudei de ideia eu falei quer saber de uma coisa eu só tenho um produto de 5 mil eu vou criar um segundo eu vou criar um terceiro eu vou criar um quarto eu vou criar vários programas de entre 3 a 5 mil reais e eu vou seguir a mesma proposta proposta de mentoria proposta de acompanhamento de direcionamento etc etc e aí gente começou a acontecer isso eu comecei a ver caramba é mais fácil vender e é mais fácil entregar o produto para as pessoas que pagam um ticket de 5 mil reais porque são pessoas que elas não querem o volume de conteúdo elas não querem saber quantas horas aula tem naquele conteúdo eu tenho alunos que eles pagaram por treinamentos que eles ganharam de bônus uma reunião de mentoria eles fizeram a reunião de mentoria eles falaram cara só essa reunião para mim já valeu muito obrigado porque para ele ele quer aquele detalhe ele quer aquela orientação ele quer aquele acompanhamento eu tenho alunos que compram meus treinamentos online que eles falam cara adorei o treinamento online mas eu amei a imersão imersão é minha praia eu gosto dessa interação etc etc então assim o que eu quero que vocês entendam é que o processo de aprendizagem como um todo visual, auditivo e sinestésico versus a entrega de um serviço ou seja você transformar o teu produto digital em um serviço online é o que pode te tirar de um ticket de 300 reais e as vezes você está vendendo com sacrifício para um ticket de 2, 3, 4, 5 mil reais que você vai vender com muito mais facilidade porque quando você oferece para um público que quer serviço premium algo mais vipersonalizado você atrece as pessoas e quando uma pessoa que não tem recursos financeiros para pagar mais caro pelo teu produto todas as vezes que você vender algo mais barato elas vão comprar com muito mais facilidade e com muito mais velocidade então o que começou a acontecer começou a acontecer o seguinte eu me foquei 110% em vender os meus tickets de alto valor todas as minhas campanhas eu falava desses programas de alto valor só que eu comecei a acumular muitas pessoas que naquele momento não podiam comprar o meu treinamento de alto valor e quando eu mandava um e-mail um simples e-mail vendendo algum produto de menor valor vendia com muito mais facilidade eu não precisava colocar esforço de vendas em tickets de menor valor e essa é a minha visão para o mercado brasileiro hoje eu posso falar até de uma certa forma no mercado mundial às vezes vocês estão aqui gravando vídeos fazendo lives produzindo conteúdo etc para tentar vender um ticket de menor valor o que eu estou dizendo para você é se você simplesmente e eu brinco com isso mesmo que não venda mesmo que não venda se você tiver coragem e chegar e falar o seguinte Nathanael eu vou acreditar em você eu vou gravar três vídeos eu vou fazer uma série de três lições eu vou fazer um webinar eu vou fazer uma campanha e no final eu vou vender um produto de cinco mil reais quero só ver o que vai acontecer você vai ver que pessoas vão mandar mensagem para você e falar o seguinte não dá para parcelar no boleto poxa será que não dá para fazer isso não dá para fazer aquilo elas vão se interessar elas vão querer e você vai ver que tem pessoas que vão comprar você pode se surpreender com pessoas que vão comprar mas o mais importante as pessoas vão chegar e falar o seguinte olha esse aí não dá para mim não mas aquele de 300 ainda está vendendo esse ainda dá para comprar porque você mudou de assunto quando você muda de assunto e quando você quebra o padrão muitas vezes a pessoa fala putz isso eu quero isso eu preciso agora enfim então são esses pontos que eu quero que vocês prestem bastante atenção eu quero que vocês fiquem muito ligados nesse contexto que está acontecendo agora no mercado brasileiro se você for olhar quase não tem produtos voltado para para uma entrega nessa formato você vai encontrar produtos mais caros de 3, 4, 5 às vezes até mais mas o objetivo é colocar muitas pessoas e etc e muitas vezes o produtor faz um grande investimento para colocar essas pessoas eu estou falando de uma margem de lucro alta eu estou falando da possibilidade de você façam as contas aí façam as contas vamos colocar aqui eu fiz uma conta hoje no e-mail mas faça as contas vamos pegar 30 vendas por mês de um produto de 5 mil 30 vendas por mês de um produto de 5 mil eu estou falando de uma venda por dia será que você não consegue ou será que é impossível ou é extremamente difícil conseguir que uma pessoa por dia tenha interesse em comprar o teu produto que tenha uma mentoria tenha um acompanhamento tenha um direcionamento tenha algo mais avançado será que é tão difícil assim? se você pegar eu gosto de fazer essa conta se você pegar 5 mil e você dividir por 12 dá 416 reais por mês claro que quando você parcela tem uma taxazinha a mais mas só para a gente ter um número mais ou menos aproximado se você dividir 416 por 30 eu estou falando de 13 reais vamos fazer a conta novamente 5 mil dividido por 12 meses dá um total de 416 dividido por 30 dá um total de 13 reais e 80 será que o teu público não pode fazer esse investimento de 13 reais e 80 enfim são coisas para você analisar eu faço isso na minha consultoria é mais caro que meu treinamento eu já tenho leads qualificados para pagar caro para exclusividade e atendimento para ser analisado eles pagam o que for é isso aí é exatamente isso como eu falei a minha sorte e ao mesmo tempo a minha vantagem foi que eu comecei como consultor dono de agência eu já cobrava caro pela minha consultoria então eu falava o seguinte peraí eu cobro 10 mil reais numa consultoria 10 mil por mês numa consultoria tem clientes que pagam 20 mil reais por mês numa consultoria eu vou para a internet vender treinamento de 97 reais não não pode eu não me conformava com aquilo eu não queria acreditar que tinha que ser daquele jeito e aí quando eu vim nos Estados Unidos quando eu vim aqui nos Estados Unidos que as pessoas vendiam programas de alto valor para um público menor eu falei beleza é isso que eu quero porque quando você se concentra em um público mais qualificado aí respondendo a pergunta do Felipe é muito mais fácil você vender recorrência quando você tem um público um ticket de alto valor hoje nós temos mais de 3 mil e sei lá a equipe pode me confirmar o número certinho 3 mil e poucos membros no portal de membros da Marketing Digital claro tem pessoas que fizeram assinatura anual tem pessoas que ganharam como mas vamos colocar ali os nossos 3 mil membros eu não faço campanhas para vender recorrência Felipe o que eu faço é o seguinte eu estou lá vendendo produto mas o cara vai vender poxa não tem nenhuma outra opção ah começa pelo portal de membros paguei 38 reais por mês de 5 mil para 38 reais por mês vai ali e outra coisa os meus produtos de 5 mil todos eles podem ser renovados ou seja a pessoa a pessoa terminou 90 dias de um programa de mentoria avançada ela pode renovar por mais 90 dias formação de copywriters 12 meses ela pode renovar por mais 12 meses é expert mens online ela pode renovar por mais 12 meses a gente as vezes faz um valor especial para a pessoa renovar ou ela paga o valor cheio e ela ganha um bom depende são vários casos mas o que eu quero que vocês entendam é se vocês adicionarem o ticket de alto valor no mix de vocês vocês vão ter muito mais recorrência vocês vão ter muito mais venda direta vocês vão ter muito mais ativações com um produto de menor valor porque vocês elevam o posicionamento de vocês só que muitos de vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas que já acompanham vocês que querem algo mais personalizado que querem algo mais VIP eu vou falar um negócio para vocês por exemplo teve um evento agora nos Estados Unidos aqui não foi nem aqui em Orlando foi em em San Diego para 9 mil pessoas foram 233 palestras 9 mil pessoas 233 palestras aí você imagina o empresário sai desse evento depois de ouvir tanta palestra ele sai pensando o que? meu Deus por onde eu começo? você tem eventos no Brasil que hoje tem 5, 6 mil pessoas 100 palestras você sai de lá falando sim e agora? agora imagine que você cobre 5 mil reais e você coloca 60 pessoas numa sala e cada uma consegue falar consegue ir lá na frente consegue perguntar consegue ter um direcionamento e depois desses dois dias de imersão essas pessoas ainda tem direito a um ano online participando de aulas quinzenais tendo acesso a bônus etc, etc foi isso que a gente fez com a imersão de copywriters tinham 63 pessoas lá que investiram 5 mil reais para participar e dessas pessoas elas estão no online agora e agora essas pessoas depois de terem passado dois dias que foram altamente intensos agora elas continuam recebendo novos materiais novas aulas são pessoas que ficam extremamente felizes porque você une todos os pontos você entrega conteúdo você entrega processos você dá orientação e você acompanha essas pessoas você é um dos poucos que ainda sigo e realmente escuto o que você fala sempre agrega muito obrigado fico feliz beleza galera vocês entendem eu fico volta e meia voltando nesse assunto pro ticket de alto valor porque muitas vezes é só uma questão de modelo mental associado a modelo de negócios será Nathanael 5 mil reais quem é que vai comprar ofereça só ofereça quem topa esse desafio vamos fechar novembro com pelo menos um produto de 5 mil sendo vendido imagina só que você comece a vender dois produtos desses por mês só dois já leva o teu resultado pra outro nível só que o que é que eu falo não fique tentando vencer os teus concorrentes entregando mais conteúdo entregando mais vídeos entregando mais qualidade qualidade é importante extremamente importante mas eu quero que vocês pensem o seguinte como é que eu posso oferecer algo diferente pra eles como que eu posso oferecer algo diferente pro meu público e o diferente hoje gente é a exclusividade a internet hoje tá assim tá um negócio que as pessoas querem só os números mais pessoas mais pessoas mais pessoas mais pessoas eu prefiro muito mais conversar com o público seleto que é o caso de vocês que estão aqui comigo agora um público muito qualificado um público que me escuta um público que quer conversar um público que está em jornada do que eu chegar e conversar com milhares de pessoas que é, e o que que é lead mesmo, hein? o que que é lead? eu não quero explicar o que é lead eu não quero explicar o que é lead eu quero falar com pessoas que já sabem já tem um certo conhecimento então eu me posiciono pra trabalhar nessa linha criar o produto é o mais difícil olha, hoje oito horas eu vou falar sobre os quatro tipos de produtos de alto valor que você pode criar e como que você dá esses primeiros passos então é hoje oito horas horário de Brasília eu vou mostrar esses bastidores e definitivamente eu não acho que o mais difícil seja criar o produto o mais difícil é vender esse produto todos os dias porque o modelo de negócios premium não é pra você ter um produto que vende uma vez na vida e nunca mais vende é você conseguir com consistência vender todos os dias um produto de 3 a 5 mil reais porque se você consegue fazer isso se você consegue colocar essas pessoas um público você vai ver que uma pessoa que compra um ticket de alto valor ela vai querer mais ela vai querer mais ela vai querer mais é um público muito qualificado não vai ser aqui no Instagram tá gente? você vai ter que mandar um e-mail inbox ou mandar um e-mail inbox é ótimo né? você vai mandar uma mensagem inbox manda uma mensagem inbox pra equipe quero participar do treinamento hoje manda eu quero participar do treinamento hoje 8 horas com o Nathanael a equipe vai te mandar o link você vai se cadastrar beleza? ok? cara já leu Não Me Faça Dormir? esse livro é muito bom Não Me Faça Dormir a live vai ser no WebNardiam tá? é uma plataforma separada a gente vai ficar lá exclusivo gente é exclusividade gente exclusividade tá bom? a live aqui é pra gente bater um papo mais geral mas quando for o conteúdo mais avançado a gente vai pra um ambiente privado uma transmissão muito mais estável lá no WebNardiam uma quantidade controlada uma quantidade mais um local mais moderado pra gente manter o ponto chave meu serviço é comode aí o que acontece quando você já tem um serviço comode você pode colocar um bônus digital que dá esse A mais premium a gente vai falar sobre isso também hoje 8 horas beleza gente então curtiu esse bate-papo deu pra ter algumas ideias aí deu pra abrir a mente deu pra começar a visualizar esse mercado pouco explorado no Brasil que você pode ser o pioneiro a dar esse primeiro passo a realmente chegar forte nesse mercado show obrigado cara valeu muito obrigado então manda uma mensagem em box manda uma mensagem em box conversa com a equipe hoje 8 horas a gente vai bater esse papo vou compartilhar esses bastidores com vocês olha o Arilson aqui na área o Arilson conhece os nossos programas ele participou da nossa mentoria semana passada inclusive ele teve uma vitória bem legal colocando aí mais um produto pra rodar o Arilson sabe como é que funciona os nossos bastidores eu tô pegando esse caso aqui do Arilson específico porque uma conversa que a gente teve sei lá se durou 10 minutos né Arilson sei se durou 10 minutos 8 minutos 5 minutos nem lembro mas ele levantou a mão na sala e ele falou assim ó quero fazer uma pergunta Daniel liberei o microfone pra ele ele fez a pergunta eu dei minha resposta ele tirou a dúvida eu dei minha sugestão faz isso vai por essa linha faz isso aqui faz isso faz isso faz isso você falou beleza cara entendi menos de sei lá dois dias depois ele me mandou uma mensagem ó ó o resultado da mentoria ó o resultado aqui por quê? porque eu consegui dar pra ele direção ele não precisava de conteúdo muitos de vocês aqui não estão precisando nem de dica nem de sacada nem de hack nem de nada vocês estão precisando de uma direção ó faz isso no seu caso você vai fazer isso então vamos pegar aqui o Thiago que tá aqui na área o o treinador que tá aqui na área o Aguiberto que tá aqui na área o Felipe e tudo mais vamos pegar aqui cada um de vocês vamos imaginar nós vamos parar você vai falar no microfone eu te escuto entendo o teu cenário e fala assim ó eu no teu lugar eu faria isso aí você vai falar assim beleza como que eu faço isso assiste isso e isso vocês percebem a diferença? o problema é que hoje a maioria de vocês ficam assistindo um monte de coisa e falam será que isso é pra mim? será que isso funciona pra mim? será que eu deveria fazer isso agora? será que eu faço isso depois? ou e as vezes vocês estão dedicando horas e horas e horas e horas e horas aprendendo algo que nem deveria tá fazendo o Thiago falou que tá no trânsito e assistindo tomara que você não esteja dirigindo né esteja no passageiro mas se estiver dirigindo deixa só no cantinho assim ó obesidade mental total e assim ó eu cara eu sou um cara viciadíssimo em conteúdo estudo pra caramba leio todos os dias procuro informação sempre 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 mas eu sempre procuro coisas que eu posso aplicar eu sempre procuro modelos a seguir então eu tenho modelos eu tenho referência então assim pra fechar o o ponto chave aqui a gente tem esse programa chamado modelo de negócio premium onde no modelo de negócio premium são 90 dias onde a gente tem esses encontros onde é exatamente isso eu sento com você na internet né online no zoom conheço o teu negócio conheço o teu momento conheço a tua fase atual e eu te ajudo eu te oriento a criar o primeiro produto de alto valor a criar uma rotina pra você vender esse produto de alto valor a criar uma copy pra vender esse produto de alto valor a criar uma oferta pra vender esse produto de alto valor a criar uma estrutura de negócios por trás pra vender esse produto de alto valor então quem participa quem participa do meu programa do meu modelo de negócio premium eu sou o mentor eu ajudo na criação desse produto é um programa mais caro é um programa mais caro estou falando de um investimento de 5 mil reais mas como eu falei se você colocar na ponta do lápis o que é mais caro você investir pra ter orientação de direcionamento de quem vende produto de alto valor de quem faz isso ou você passar os próximos 12 meses dando volta dando volta sem sair do lugar essa é a pergunta que eu sempre faço pros meus alunos então assim hoje a gente vai ter esse nosso bate-papo que é um material promocional do modelo de negócios premium que é o programa que a gente está trabalhando essa semana essa turma nova que a gente está liberando pra quem já leu a série de lições pra quem já acompanhou os bastidores e quer conversar com a equipe sobre os próximos passos já manda uma mensagem em box também olha eu quero participar do treinamento hoje mas eu também gostaria de já conversar sobre a minha participação no modelo de negócios premium a gente vai fechar a turma essa semana e aí a gente fecha a turma geralmente a gente fecha a turma com dois, três dias que a gente faz a abertura a gente está hoje no segundo dia então a gente vai fazer a transmissão hoje provavelmente a gente deve encerrar amanhã ou depois e nessa agora olha só nessa turma agora quem está se inscrevendo além de ganhar os 90 dias a mentoria e todos os bônus em fevereiro de 2020 vai participar de uma imersão comigo em São Paulo imersão de copy e produtos digitais então além de você ganhar a mentoria todos os bônus de negócios premium você vai ganhar também a imersão presencial que vai acontecer em fevereiro lá em São Paulo ali do lado do aeroporto de Guarulhos no Hotel Puma então fevereiro eu estou voltando para o Brasil estou indo fazer esse evento passar esses dias lá vou fazer meus grupos de negócio meu mastermind etc, etc e vou fazer essa imersão também então tudo junto aí nesse pacote Thiago fala tem uns cinco rascunhos de produtos premium então vamos colocar isso para frente tá bom? beleza show de bola galera então é isso grande abraço para vocês vejo vocês 8 horas não esquece manda uma mensagem inbox para a equipe pega esse link e eu te vejo na nossa transmissão vai ser show de bola valeu? fique com Deus vamos em frente tchau tchau fui tchau 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 tchau